Ele tá lá na calçada galera Mas eu vou ver se eu chego mais perto Mais perto Deixa eu ver se eu chego mais perto Ainda tô longe Deixa eu ver se eu chego mais perto Vou Tá lá galera na rua Alô meus amigos Bom dia graças a Deus galera Olha quem tá aqui Na minha rua comendo Só que ele tá na distância de uns 70 metros Tá no chão De frente a casa de um amigo que cria passa Provavelmente ele tá comendo Comida ali jogada Deu uma voadinha Mas ele desce de novo galera Tá morrendo de fome esse galho de campina Tô muito longe Por isso tá dando uma tremedazinha Certo Vamos esperar ver se ele desce novamente galera Ele tá de frente a casa do amigo Candé Que também cria Passarinho Sei de onde veio esse campino Campino deve ter fugido de alguma gaiola galera Não tem cabimento Campino Passa mansinho Mansinho Mas agora ele tá correndo Grande perigo ali De um gato Desceu galera já Bichinho E só vi ele galera Porque o amigo foi quem falou Disse Ah tinha um galho de campina aí Rodando em cima das tuas gaiolas Gordo Eu converso Rapaz Aí ficamos olhando Olhando Ele disse Onde ele tá ali Eu tinha dado uma saídinha Quando cheguei galera Depois não tá lá o campininho Isso acontece direto por aqui galera Aí a gente percebe Que é um campino adulto Um campino adulto Tá lá junto no espardal Saciando sua fomezinha Tá lá galera As campinas aí Tá uma presa fácil Tanto pra quem Pega passarinho Como pra gato Ele tá ali O gato vinha se arrastando Dizendo que pegar Vinha pro canteirinho do meu fio Dizendo que pegar o bichinho Tá vendo galera Tá muito parecido Com uma fêmeazinha Alguém deve ter soltado Esse passarinho Porque não tem cabimento O galho de campina Solto na rua Comendo bem à vontade Tá com fome Galera eu vou ver se eu chego Mais perto dele Ele tá lá na calçada galera Mas eu vou ver se eu chego Mais perto Mais perto Deixa eu ver se eu chego Mais perto Ainda tô longe Deixa eu ver se eu chego Mais perto Tá lá na mahua Tão lá na ranahua deixa teu comentário aí galera E aí